Fala galera, seja bem vindo a mais um vídeo aqui quem fala é Jorge Nonato e esse é o canal J.M. Silva no vídeo de hoje eu vim fazer mais um unboxing aqui galera, beleza? Unboxing de hoje se trata de um produto que é vendido pela Zatine, né? Como você já sabe a Zatine e a Netshoes hoje são a mesma empresa, né? Que são também de propriedade da Magazine Luiza Ok? Como vocês já viram aí no título do vídeo, eu vou fazer o unboxing de um tênis Que é um sapatênis, né? Da pegada microfibra masculina, beleza? Vou estar abrindo aqui a embalagem Aqui o sapato é novinho, né? Tá com papel seda também E esse aqui é na cor preta, beleza? Esse aqui em questão também é o número 42 Porque, né? Eu já falei em outros vídeos, mas eu compro os produtos pra mim usar, né? Eu aproveito e faço o unboxing e divulgo Porque eu também sou um divulgador oficial da Magazine Luiza, né? A loja aqui no canal J.M. Silva Eu sou um parceiro magalu divulgador, ok? Eu sou um divulgador autorizado Então, eu tô fazendo aqui o unboxing desse tênis pegada Deixa eu ver esse foto aqui Tá vendo? Fibertech Fibertech Tá vendo? Pegada Fibertech Muito bonito ele Eu comprei pra me trabalhar, né? Ele é estilo slip-on Que chama esses tênis hoje confortável Que você calça aqui Se torna, continua sendo um calçado fechado, né? Porém, ele fica com aquela intenção de ser um croque, né? Mas ele é muito bonito Lembrando que tem aqui na descrição do vídeo o link pra você estar adquirindo ele Aqui pela Magazine Luiza, através da minha indicação Ele tá disponível Nas numerações do 38 ao 44 Na cor branco, né? Que é essa Tem azul marinho O marrom E esse que é o preto Beleza? Então, eu vou deixar na descrição do vídeo O link pra você estar adquirindo Aqui como que é ele por baixo também, ó Tá vendo? Realmente, muito bonito Vem com a etiqueta Bonitinho, tá vendo? Ele tá novinho Zerado mesmo o tênis Muito bom Eu gostei Você vê aqui que ele é bem macio Ele deve ser bem confortável, né? Vou estar usando a partir de agora Pra mim trabalhar Pra você ter um conforto aí no dia a dia Ainda mais eu que agora estou trabalhando em dois lugares Eu passo 24 horas Eu tô fazendo plantão 2 de 12 Eu tô trabalhando 24 horas Então, os pés principalmente, né? Eu fico um bom tempo em pé É bom estar confortável, beleza? Pra você não... No final do dia No final do plantão Não ficar com o pé muito doendo Ok? Então, tá aqui o... O unboxing do... Do sapatênis da pegada, né? Todo mundo aí já conhece a linha pegada Realmente, isso aqui é muito bonito Eu peguei na cor preta Pra combinar mais com o uniforme Mas tem essas cores todas disponíveis O link que eu vou deixar aqui na descrição Você consegue ver todas elas, beleza? Vou deixar também na descrição do vídeo Um grupo no WhatsApp Onde eu posto essas promoções Diariamente Que você pode estar conferindo lá É um grupo fechado Basta você entrar e acompanhar as promoções Ok? Finalizando o vídeo aqui Vou deixar passando no final aqui agora Mais dois vídeos indicativos do próprio YouTube Onde vai estar falando de alguma promoção, né? Que eu já postei aqui no canal Basta você clicar e assistir, beleza? No mais, deixa o seu joinha Se inscrever no nosso canal Até a próxima Valeu! Fui! 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 Fui!